MÚSICA 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 Vamos encarar aqui e vamos encarar o bichão, vamos dar uma upadinha aqui no nosso machado, bem bacana, beleza, o arco também a gente vai upar, vamos upar o mesmo, pronto, deixei mais 5, o escudo dá para a gente também dar uma garimpada, dá uma upadinha, deixa ele mais 3 e aí já aumenta a absorvição de dano. Então estamos aí com o nosso machado, está ali em nível 7, machado de batalha de mildew old pesado, mais 7, estou usando aqui uma joinha pesada para melhorar ainda mais, estou utilizando aí uma joia pesada, vai escalar aí com força, daqui a pouco quando eu começar a upar mais aí a força, já vai estar A em força. É, aqui a gente vai utilizar esse anel, tem uma boa proteção aí de fogo, e peraí que eu esqueci de falar alguma coisa com um anaguinha aqui, com um amiguinho, com um amiguinho, com um ferreiro, vem cá ferreiro, tem que pegar isso aqui e tirar ela, Temos dois frascos aqui disto para dar o mesmo, ó, agora sim galera, agora a gente vai partir para o boss, queimar aqui, pronto, fechou, só resta o boss agora, não tem mais, vamos partir para o boss, vamos ver o que vai dar no boss, galerinha, vamos partir para o boss, bom, vamos invocar aqui os ajudantes do vick, hein, os ajudantes aí do vick, né, é bom, esse boss tem resistência a fogo, então eu não vou utilizar pinho de fogo, acho que eu só tenho esse aqui, e tem escuridão, é, tá, vamos sem nada, vamos embora, só que eu vou equipar o arco primeiro, e vamos partir, invocar aqui mais uma aqui, o boss está ali galera, tirando a soneca, vamos atrair o bicho, para cá, vamos dar uma florzinha verde, e mudar para o machado, não mudou para o machado ainda, muda para o machado cara, tira isso com o machado, não era para entrar aí não, né, tudo bem, quase morre, e, opa, isto é, se for caír no carro, vamos colocar de uma raza, podemos passar por esse lado, natureza, O que é o chão? Ele está no chão, não vai de fora Eu amo o chão O companheiro de guerra faleceu, galera. Ó, já tá nas últimas. Vou esperar ele explodir. Pra finalizar, galerinha. Só sobrar cartas. Pronto, galerinha. Mais um bom derrotado. Com ele, Eric Bluejax. Cúlculos do Grand Phantom sobreviveu, galera. É isso aí, galerinha. Mais um boy derrotado. Então, até o próximo, boys. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.